E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Moni aqui. Hoje eu vou jogar um jogo chamado Laomoo Simulator. É um simulador de cortar grama. Isso mesmo, gente. O ser humano é um negócio muito criativo, né? Meu Deus do céu, como assim, gente? Vamos ver o que vai dar. Esse jogo, galerinha, tá de graça até o dia 4 agora de agosto. Basta você entrar lá na Epic Games, fazer a conta de graça e adicionar lá na sua loja. Fica de graça permanentemente pra você. Então, corre lá embaixo, né? Porque de graça até já tá na testa. Vamos começar. Modo carreira. Nesse modo, você cria sua própria empresa de manutenção de gramados e constrói sua reputação. Digite o nome da sua empresa. O nome da minha empresa vai ser... É... Corta Moni. O logo da empresa. Ah, tem vários logos aqui, ó. Vamos escolher esse aqui, diferentão aqui, ó. Esse aqui. Já temos o nome. Logo da empresa. Editar jogador. Aparência do jogador. Beleza. O nome do jogador vai ser... Monieldo. É um homem, né? Parece que não tem como mudar o... Parece que não tem como mudar o gênero, né? Vai ser Monieldo, então. Monieldo. Ah, tem... Tem avatar mulher. Mas vai ser o Monieldo mesmo. Vamos lá, então, pro nosso primeiro serviço. Primeiro serviço. A empresa Corta Moni. Vai fazer um jardim frontal. Nesse lugar aqui. O valor vai ser 295 euros, né? E a complexidade é uma estrela. Então, tá de boa. A gente consegue. É um terreno plano, né? Tem algumas árvores no meio. Tem algumas flores que eu tenho que tomar cuidado pra não passar por cima delas, né? Então, aqui no início, eu cheguei aqui com meu cortadorzinho. E eu tenho que fazer uma verificação de solo, né? Tirar todos os bregués que tem no chão aí. Pra não passar por cima. Pra não danificar o que seja lá o que é que tem no chão. Né? Peguei um. E também pra não danificar o meu cortadorzinho de grama, querido, né? Porque a gente comprou, né? A gente começou... Falta só um. A gente começou com uma determinada quantidade de dinheiro. A gente gastou, né? Comprou o cortador, comprou nossos equipamentos. Beleza. Pegamos tudo. Aí, já liguei. É todo vapor. Vambora. Gente, e o tempo tá contando ali, né? Caraca, velho. Desempenho no contrato. Seu desempenho durante o corte afetará a quantidade de dinheiro que você recebe. Maravilha. Você precisará equilibrar a velocidade e cuidado, evitando danificar as flores ou o gramado enquanto porta com rapidez para ganhar bônus de tempo. Então, tudo aqui conta, gente. Essa câmera é horrível, hein? Nossa, olha. Tudo conta aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Ai, meu Jesus. Eu pensei que era mais fácil, gente. Gente, que difícil, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Aí, eu vou pegar assim, ó. Tcham. Pegando aqui na beiradinha. Tcham. Sem danificar as flores. Se eu danificar as flores, eu perco grana. Eu perco grana. A gente não quer perder grana. Vambora. Cortando. Vamos aqui pela beiradinha, ó. Cortando direitinho. Vamos ficar profício nesse negócio, hein? Beleza. Gente, ali tá marcando o progresso, hein? E o tempo. Tudo isso influencia pra mim ganhar mais ou menos... Ai, quase que eu... Quase que eu engoli ali uma... Uma florzinha, gente. Beleza. Vamos pegar aqui mais pela beiradinha. Ai. E o medo, gente? De danificar essas florzinhas lindas. Perdei meu bônus. Opa. Opa. Dano ao solo. Você danificou o solo e destruiu parte da grama. Isso aconteceu porque eu passei pelo mesmo lugar duas vezes com o contador. O dano ao solo é causado por curvas fechadas por muito... Não conheço que eu tá pensando, não. É outra coisa. Curvas fechadas por muito tempo. Se danificar o solo, você receberá penalidades e multas, cujo valor varia de um local para outro. Ai, gente. Já tomando prejuízo aqui, hein? Fizemos curvas. Passamos pelo lugar que nós já tínhamos passado. Já levamos penalidade. Já levamos... Ai, gente. Tô sentindo que... Tô sentindo que a empresa corta a mão e vai pra ali logo, logo. Sobrecarreguei o motor. Eita, lasqueira. O nível de carga do motor do seu veículo é mostrado no canto inferior direito da tela. Ai, gente. É aquele negocinho piscando vermelho. Dirigir muito rápido ou cortar grama de mais de uma vez irá sobrecarregar o motor, danificando-o e afetando a qualidade do corte. Cortar com o motor sobrecarregado, deixar a folha de grama sem corte e você terá que repetir a passagem. Eu convém com os equips de reciclagem no outro coração. Filha de... Gente, eu tenho que... Eu não posso sobrecarregar o motor, cara. Eu tenho que ficar de olho naquele... Ai, meu Deus do céu. Na rotação do motor aqui... Ai, gente. Tá sobrecarregado, meu bichinho. Eu tenho que controlar aqui pra não sobrecarregar o motor, gente. Eu tava aqui enfiando o pé no acelerador até o talo. Tipo, eu tava pouco me lixando. Foi a rotação do motor. Mas agora eu tenho que... Ai. Você está sobrecarregando o motor. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço quando isso acontece? Eu tenho que ir mais devagarinho assim, é? Ai, meu pai. Eu não posso, gente, ficar apertando no acelerador o tempo inteiro. Ai, meu Jesus. Porque senão o motor fica muito quente. Mas tudo bem. Vamos lá, Monieldo. Vamos lá. Opa. Vamos. Vamos lá. Segunda fase. Você está sobrecarregando o motor. De novo. Gente, será que é por isso que o jardineiro aqui demora tanto tempo pra cortar aqui o... Que tal aqui de casa? Aqui nem flor não tem. Não tem nada. Só é uma graminha mesmo. Ralinho. Gente, que dificuldade. Que dificuldade pra cortar uma grama. Olha só. Ai, gente. Eu quero saber. É esse escamaleão que tá ficando aí no meio, gente. O que eu vou fazer depois pra cortar isso aí? Eu tenho que pegar a outra maquininha. Olha lá, buta grande, viu? Faz a curva. Faz a curva. Sobrecarregando o motor. Oh, meu Deus. Corta, Monieldo. Corta, meu filho. Sobrecarregando o motor de novo. Tô 50%, hein? 50%. Gente, mas tá horrível esse gramado aqui. Pelo amor de Deus. Se eu fosse chefe do Monieldo, eu demiti a ele agora. Nossa Senhora. Agora que eu tô indo com mais cautela. Ah, volta, pelo amor de Deus. Agora que eu tô indo com mais cautela, mais devagarinho assim. Eita, tem uma trombada ali, uma batida, gente. Agora que eu tô indo mais devagarzinho assim, ó. Tá mais... Não tá dando o superaquecimento do motor. Pelo menos, né? Eu tenho que tomar cuidado. Porque senão eu vou acabar danificando ele. Ah, não, gente! Tomei uma multa porque eu coisei uma flor. Poxa, Monieldo. Pelo amor de Deus, cara. Ah, meu pai eterno. Danifiquei outra flor. Nossa, mas esse cantinho aqui tá difícil, hein? Será que é melhor eu pegar aquele outro portador pra fazer esse cantinho das flor? Eu vou pegar aquele outro lá. Deixa eu fazer essas partes maiores aqui, porque... Essas partes mais detalhadas aqui tá difícil, viu? Uh, que delícia, cara. Ah, isso é sensível pra caramba. Ai, gente, que satisfatório isso aqui. Tu é louco. Só comendo pela beirada, né? O que é isso? Pegar a grama. A grama que ficou... Um lado aí, né? Que a gente vai cortando a grama. Tá, uns montinhos de grama, né? Beleza, o que mais temos? Temos aqui, ó. Esse camaleãozinho aqui, ó. Nossa, mas... Erra! Ah, já tô com fome. Já tá na hora do almoço? Acho que tá. Dá as horas que eu corto aqui. Tá. Eu já quero almoçar já, depois de um trampo pesado desse do Edu. Pra mim, tá tudo ótimo, gente. Pra mim, tá tudo cortadinho. Tá tudo perfeito. Mas ele tá dizendo... Que dá só 98%. Parada, cortada. Ai, gente. Nossa senhora. Ah! Cara, eu tô cansada, real. Eu tô cansada, real. Dê valor. Dê valor, seu cortador de grama, gente. Dê valor se você tem um... Mentira, é que eu concluí o corte. Não, mas tava 98%. Corte concluído. Modo carreira. Com o corte concluído, você precisa guardar seu veículo e seus equipamentos e interagir com a sua caminhonete para deixar o local. Se tiver deixado restos de grama nos caminhos ou canteiros de flores, você... Pode recolhê-los antes de ir embora para evitar multas. Ai, gente. Aleluia, aleluia, aleluia. Ai. Acabei, cara. O veículo tá aí. Agora eu posso... Deixar o local. Ai, gente. Foi sofrido, mas eu gostei, tá? Eu gostei. Foi uma experiência, assim, bem... Realista, cara. Eu achei que eu ia só dar um miguezinho ali, cortar a grama ali pelo meio e tal. Fazer um negocinho ali meio... Ia dar tudo certo, mas não é assim, gente. Tem que cortar mesmo direitinho cada cantinho, cada... Muito legal. Se você quiser... Se você gosta de limpeza, gosta desse tipo de coisa, né? Gosta de ver aquela grama limpinha, retinha, paradinha... Você vai gostar desse jogo. E tá de graça, né, gente? Baixa porque de graça até já sou na festa. Pelo amor de Deus. Bora lá. Me conta aí. Você já jogou esse jogo? Deixei aí nos comentários. Super beijo e até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti